Seis são. Vamos começar a acordar, levantar, vamos atrasar tudo. Gonçalo, a roupa pequena te espera. Isto está-me a fazer uma confusão às malas. Nunca pensei que isto fosse assim. O Gonçalo vai para a roupa. Tu limpas tudo direitinho para fazer o almoço, não é? Vamos limpar assim. Ah, pelo menos tirar estas espetas, estas moscas mortas. Olha tanto bicho, olha para esta bicheirada toda. Olha para isto. Ai, a minha vida. É que às vezes não é preciso andarem sempre a arrumar. Não é? Ah, mas eu já o mantei. Ah, mas o mantei vão. Ai, vão, vão. Só uma coisa, eu estou na cozinha porque assim o entendo. Porque no almoço às 11 e tal da manhã eu acho que devia acabar. As pessoas levantam-se às 8 e tal, comem. Porque depois o almoço é servido a uma e claro que ninguém tem fome para almoçar. Às vezes de tarde estão 3 horas a descansar ou mais. Até cocó havia aí no tapete. Epá, estamos a viver aonde? Eu não vivo assim. Então foi uma patroazinha ou uma patroazona? Foi uma patroazona. Mas é verdade, é uma espécie de uma falta de solidariedade esta coisa. Porque esta discussão é uma discussão comum, não é? Em todas as casas. Esta coisa de ninguém limpa, toda a gente suja. É porque eu acho que eles não são assim em casa. Mas como estão num programa de televisão, esquecem-se um bocadinho. Alguém vai fazer. Ah, agora alguém vai fazer. Então ninguém fazia nada, Tereza. Era impensável como é que estava aquela cozinha. Impensável. Mas pronto, melhorou um bocadinho. Melhorou. Melhorou bastante. Mas difícil pôr ordem nas pessoas ao fim de um tempo. Eu acho que é toda a gente cheia de boa vontade, mas depois de lá estar um tempo? Pois, difícil. Foi difícil. Mas eles foram compreendendo e foram no meu jogo. Foram? Foram. Umas vezes acordaram com o som das panelas, outras vezes mais... Ah, há sempre quem colabora. Sim, sim, sim. Mas não foi um trabalho fácil. Não foi fácil. A Gisela, como é serrana, foi depois...